Quando o aprendiz de mecânico Frank Whittle inventou o motor turbojato, ele transformou a indústria aeronáutica. O motor a jato levou a uma nova geração de aeronaves. Aviões experimentais demoliram a barreira do som, atingindo velocidades de 3.500 km por hora. Os motores a jato modernos devem ser fabricados com precisão para suportar o estresse sobre o qual trabalham. Para descobrir como isso é possível, vamos conhecer um dos nomes mais famosos da indústria aeronáutica. Em Darby, na Inglaterra, são fabricadas e testadas as pás de turbina da Rolls-Royce. A Rolls-Royce é uma das maiores fabricantes de motores a jato do mundo e está na vanguarda do design de turbinas. O princípio por trás de qualquer motor a jato é gerar empuxo a partir da exaustão de gases. Para isso, uma série de pás na frente do motor subam grande volume de ar. Este ar é pressurizado por diversos compressores antes de ser injetado na câmara de combustão. Lá dentro, o ar comprimido é misturado com combustível e sofre uma explosão. A explosão de gases quentes passa por uma turbina antes de ser expulsa pela traseira do motor, como um jato de alta velocidade. É este jato que propulsiona o avião para frente. Um motor a jato moderno é composto por milhares de peças e cada uma delas deve ser absolutamente perfeita. Mas um dos componentes é especialmente essencial na fabricação de um motor potente, a pá da turbina. A pá da turbina é um elemento absolutamente crucial. Ela é a peça do motor que transmite a força necessária para mover a aeronave. Cada pá de uma turbina produz 10 vezes mais potência do que um motor de carro comum. Mas elas operam sob um estresse mecânico incrível. Prepara na formação! Montadas logo após a câmara de combustão na parte mais pressurizada do motor, elas ficam expostas a temperaturas de até 1.400 graus centígrados. Prosta! Prosta! Graças a essa temperatura de operação elevada e a pressão, os motores a jato moderno são mais eficientes do que nunca. Mas criar pás de turbina fortes o bastante para suportar esse mecanismo é um grande desafio para a Rolls Royce. Primeiro, cada pá é projetada no programa CAD. Para sobreviver às condições de operação intensas, a fabricação da pá segue parâmetros estritos. Por isso, a Rolls Royce emprega técnicas muito inteligentes. Primeiro, o projeto feito no CAD é transformado num molde de cera. Este molde será preenchido com uma superliga de níquel. O molde permitirá um processo conhecido como cristalização única. A maioria dos metais é composta por diversos cristais. Mas quando o metal se torna monocristalino, ele resiste a temperaturas mais altas. Depois, as pás moldadas passam por uma linha de montagem automática no ambiente climatizado. O desafio seguinte é a delicada tarefa de dar forma às pás. Isso é feito com uma fresa maquino. Ela trabalha em cinco eixos diferentes e recebe instruções diretamente do CAD. Para garantir que a pás seja cortada corretamente, a fresa usa uma máquina de medição coordenada. Ela é capaz de tirar medidas de qualquer ângulo e compará-las com as especificações. Quando estiver funcionando, cada pá terá que resistir a pressões enormes, sem nunca sair do lugar. Por isso, sua base é moldada em forma de pinheiro. É esse formato especial que a manterá firme em sua posição quando for instalada no motor. Para evitar o superaquecimento das pás durante a atividade, pequenos buracos de até 310 microns de diâmetro são feitos ao longo do comprimento de cada peça. Para fazer buracos tão pequenos, são usados eletrodos ocos de cobre para cortar a liga de níquel. Com o motor funcionando, o ar frio passará pelas perfurações, impedindo que a pá derreta. Os avanços na tecnologia de resfriamento das pás permitiram a criação de motores de alta temperatura mais eficientes. Cada estágio deste processo de fabricação é cuidadosamente monitorado por um computador, por um par de olhos humanos e, finalmente, por fibras óticas inteligentes. Mas mesmo com tanto cuidado, as peças só podem ser instaladas num avião depois de devidamente testadas. Num prédio especialmente projetado, com paredes de isolamento de 3 metros de espessura, cada motor é testado em sua potência máxima. Assim, os engenheiros têm um relatório completo de seu desempenho, sem nunca sair do solo. Hoje, eles vão testar um motor Trent 1000. 3, 2, 1, já! Este motor de quinta geração fornece até 34 mil quilos de empuxo e será usado no novo Boeing 787. Ele deve entrar em serviço em 2008, nas Olimpíadas de Pequim. Então, temos que fabricar os motores a tempo para o evento ou até antes. Mas eles não testam apenas a resistência. Anualmente, nos Estados Unidos, mais de 10 mil pássaros são engolidos por turbinas. Então, é essencial que o motor sobreviva a esse impacto. Apenas se continuar funcionando, o motor receberá o certificado da Agência Europeia de Segurança Aeronáutica e da Rolls-Royce.